Boa tarde Bombassa, boa tarde Mineralândia, chegando aqui o ex-vereador Edmilson, meu amigão aqui do proprietário do clube, o qual já sou fã de você há muito tempo, recebendo aqui a minha família e minha mãe, minhas minhas irmãs, a Lucinha da Bananeira, a minha ex-colega de aula Ivaneide, visitando o ambiente aqui, por sinal gostaram muito, estão andando tirando foto por aqui, visual bonito, gente fina demais, gente boa demais esse cara aqui, e eu faço essa divulgação para você como faço para todos os meus amigos, para colocar no meu canal, para enaltecer cada vez mais o seu ambiente, que ele possa crescer muito, e eu me sinto bem com isso, com o seu crescimento que possa gerar uma atrativa para toda a região, é isso que eu, a minha intenção, eu agradeço demais, valeu, bem-vindo aqui, né, porque aqui é um ambiente bem familiar, uma coisa, realmente a região da gente tá precisando, né, vereador em quantas gestões? 3, mas não tem nem saudade não, pelo município de Pedra Branca, eu também não não levo jeito para coisa, é de Pedra Branca, que pertence a Pedra Branca, aqui é toda a região de Pedra Branca mas dizem que recordar é viver, o senhor vai recordar a sua época do vereador mas é complicado, né, ser político não é fácil se tiver um jeito só para pegar aqui daqui uns 15, 20 dias ela começa a cair, amadurecer, né é isso aí, obrigado Edmilson, tá, felicidade, todo sucesso do mundo é para você aí, se você conseguir render bem aí depois ela vai lá visitar, tem mais de uma possível aí em cima, tá, é isso, valeu não tentando pegar o que ela está construindo não quê amadurecer O que você vai dizer?